Quatro pessoas morreram num tiroteio por disputa de terra na zona rural de Bom Jesus do Sul, no Paraná. Imagens de celular mostram a troca de tiros. O comerciante Cláudio Silvestre chega ao local com um amigo e a esposa que grava a discussão. Vocês não podem nem mais invadir, vocês estão proibidos. O agricultor Rafael Bini, que disputa a terra com Cláudio na justiça, é acusado de estar armado. Mas qual é você? Você está armado? A discussão continua e o comerciante começa a atirar. O agricultor reage. Cláudio e a esposa Janaína Silvestre morreram na hora. Rafael e um funcionário dele foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. O amigo do comerciante que gravou um dos vídeos foi preso. Outras duas pessoas que participaram do confronto estão foragidas.